Olá, meus queridos pais e graças a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde sim pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo é dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre e nós agora estamos em 2021. E olha só, o título dessa lição é o Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos estar aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo. E agora nós alcançamos a lição de número 2, que tem o título também, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Queridos, essa lição de número 2 vai ser aplicada no dia 10 de janeiro de 2021. Prosseguindo com a nossa lição, o texto dessa lição, que nós chamamos o texto de ouro, se encontra bem em Atos capítulo 9, versículo 31. A verdade prática diz o comentarista, a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. O versículo chá para a leitura do Bíblico em classe se encontra no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo de 7 ao 13. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar dando graça e sabedoria, força e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Os objetivos específicos são três. O primeiro tópico, nós vemos aqui, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas escrituras. E o segundo tópico, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. O terceiro tópico, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. O ponto central da lição, diz o comentarista, o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Então, a atuação do Espírito Santo é contínua, ela não para. Na introdução, diz o comentarista, aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Então, nós aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora... Jesus disse que não deixaria órfão quando se referiu ao consolador que está nos crentes, que é o Espírito Santo. Ele falou que ia, ele teria que ir, porque aí ele enviaria o Espírito Santo. Então, se ele não fosse, não tinha que o Espírito Santo vir, né? Nós vemos essa experiência do Espírito Santo dia a dia nas nossas vidas. Veja só, queridos, o primeiro tópico, o Espírito Santo como promessa. Nós vemos aqui que o Espírito Santo é a promessa que Jesus tinha nos prometido e não deixaria nós órfãos quando ele fosse, que ele enviaria o consolador. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Então, veja só que o Espírito Santo, na história da salvação, ele também tem a sua função. Primeiro subtópico, a promessa messiânica. A promessa messiânica é uma promessa de Deus, né? É do Espírito Santo, de Jesus, para nós, o Messias que vinha para salvar a humanidade. E aqui, prosseguindo, a promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Essa promessa, existe um plano e não é um plano qualquer. É um plano para salvar a humanidade. Isso envolve as três pessoas da Trindade, né? Que nós falamos no Deus Trino. Aí a palavra Trindade aqui não está assim em muitas das Bíblias, mas não entendemos que é o Deus Trino, que é Deus Uno, né? Então, veja aqui, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Primeiro apelo do capítulo 1, versículo 2. Então, essa promessa, esse plano que não é um plano qualquer de salvação foi anunciado diversas vezes, de diversas maneiras, né? Sobre o Messias que viria para salvar a humanidade. Assim, através dos profetas até chegar em nós. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Isaías, capítulo 32, versículo 15, também Isaías 42, versículo 1 e 2, Isaías, capítulo 61 e o versículo 1. Então, confirmado no Novo Testamento, Mateus, capítulo 12, né? Isso aqui tudo está falando da promessa, versículo 18, Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Tudo está falando dessa promessa, das maneiras, das formas que Deus anunciou, né? Essa promessa de salvação, esse plano, a salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Então, foi anunciada, né? Desde o Antigo Testamento para todo o povo, toda a nação, né? Veja só, Isaías 44, versículo 3 e Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Queridos, então nós vemos aqui que Deus, ele mandou várias formas, várias maneiras, né? A promessa de salvação, né? Para salvar a humanidade. Segundo subtópico, na Antiga Aliança. Nós vimos aqui o primeiro ponto, a promessa messiânica, e o segundo subtópico, na Antiga Aliança. Vemos aqui na Antiga Aliança como que foi esse plano de salvação. Veja só, uma diferença antes do Pentecoste e depois do Pentecoste, né? Nós vimos aqui, as múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para a obra específica, como de profeta. Então, um era o profeta que recebia essa mensagem. Número 12, versículo 6. Ou a de liderança, também um líder, né? Que era um rei, assim, também recebia essa promessa ali do Espírito Santo. O Espírito Santo se revestia ele ali. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Primeiro é Samuel, capítulo 16, versículo 13. Essas habilitações eram espirituais. No caso dessa pessoa específica, por exemplo, profeta. Aqui, Números 12, versículo 6. No caso de líderes, como o rei e outros. Juízes, capítulo 6, versículo 34. Primeiro é Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então, aqui é onde que o Espírito Santo vinha para capacitar essas pessoas especificamente para aquela obra ali. Isso no Antigo Testamento que nós estamos falando aqui. Então, são as formas que Deus usava ali, que o Espírito Santo usava as pessoas. Essas habilitações eram espirituais. Profecias, também de profecias, quando Deus usava ali. Tudo isso falando sobre o Messias. Falando sobre o plano de salvação usando o Espírito Santo. Números, capítulo 11, versículo 25. Revelações também. Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. E Milagres, 1ª Reis, 18 e 12. Também, apetidões, olha só, individuais, artística. Nós vemos lá também em Êxodo 31, 3. Quando foi fazer ali a Arca da Aliança que Deus usou. Ali, aqueles moços com sabedoria. Tudo isso era a função ali que o Espírito Santo usava. Isso no Antigo Testamento. Tudo no plano para a salvação das nossas almas. E habilidades para a liderança militar e política. Tudo isso Deus usou. Juízes, capítulo 3, versículo 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 6 e 7. Então, aqui nós vimos sobre, na Antiga Aliança, como era a atuação do Espírito Santo. Nós vemos aqui os versículos. E aqui aprendemos também, tivemos aqui esse conhecimento, como que Deus, de várias formas, várias pessoas que Ele usou para fazer essa obra, dessa promessa da salvação. O terceiro subtópico, nós vimos aqui a promessa do Consolador. Então, nós vimos a Jesus, o Filho, que é o Messias, que estava para vir, que é o Emmanuel, Deus conosco. E aí também, Ele veio e agora que Ele ia voltar com essa promessa do Consolador. Que quando Ele fosse, que o Consolador, que é o Espírito Santo, ia vir. Então, tudo isso aqui faz parte desse plano de salvação para nossas almas. E Ele continua. A vida do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Quer dizer, quando estava associada à vida do Consolador, à volta de Jesus para o céu. Porque aqui, Ele morreu, ressuscitou, e Ele voltou ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Então, toda essa obra, essa promessa, esse cumprimento, estava associada também aqui à obra expiatória de Jesus no Calvário. Então, o Espírito Santo vinha para consolar. Olha só, Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Prosseguindo, Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar os seus discípulos. Por exemplo, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderia suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Então, Jesus teria muita coisa para falar quando Ele estava aqui, mas Ele não poderia falar porque o Espírito Santo não estava aqui para consolar, e os discípulos não tinham capacidade de entender, ser consolados. Então, o Espírito Santo teve que vir para consolar nós, para consolar os discípulos, para eles entenderem o porquê que Ele ia morrer e ia voltar para o Pai. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Glória a Deus! Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa Jesus Cristo. Então, essa promessa é vista na antiga aliança, como a promessa também na pessoa de Jesus Cristo. Segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. Prosseguindo aqui, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar o discípulo e fazê-lo lembrar de tudo o quanto o Filho ensinou e para testificar dele. Então, veja só aqui que o Espírito Santo é enviado pelo Pai, a pedido de Jesus para nos consolar e para fazer nos lembrar das coisas do que ia e que Jesus pregou e que ia acontecer. Então, quer dizer, o que acontece? Aqui, na Palavra do Senhor, não tem encantamento, não tem adivinhação, Ele faz nós lembrar. O Espírito Santo, Ele não faz a gente adivinhar, Ele faz nós lembrar aquilo que nós aprendemos, né? Glória a Deus! Lembrando aqui da mensagem lá do Filho pródigo, quando Ele sai da casa do Pai, mas depois, de tudo que Ele tinha vivido na casa do Pai, aí o Espírito Santo, ali, Ele lembra do que Ele tinha muita paz, tinha alegria, tinha de tudo na casa do seu Pai, então Ele volta. Então, Ele não teve uma adivinhação, não. Ele lembrou, recordou do que Ele tinha na casa do Pai. O primeiro subtópico, o Consolador. Vimos, na lição passada, a base bíblica da consubstancialidade do Consolador. Olha só, o Espírito Santo como filho, o termo grego, paracletos, vem da preposição para, ao lado, de próximo, e do verbo kelo, chamado convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e paracleto. Então, o Espírito Santo, Ele vem fazer defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e é o paracleto, né? Esse vocábulo só aparece cinco vezes no Novo Testamento. Veja só, quatro vezes se refere ao Espírito Santo. Olha só, na evaliação João, capítulo 14, versículo 16, 26, também no capítulo 15, versículo 26, também no capítulo 16, versículo 7. E uma, o Senhor Jesus, traduzido por advogado. Primeiro João, capítulo 2, versículo 1. Ele diz aqui, a ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. Então, a ideia de paracletos, né? Que é do Espírito, é de uma pessoa que está ao lado para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, nós vimos aqui, a tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. No segundo subtópico, nós vamos falar agora sobre o Ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, né? Da mesma substância, quer dizer, tem o mesmo poder, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Por que outro? Porque ele faz parte do deus trino, né? Por isso que Jesus fala outro consolador, porque ele tem a mesma substância que o Pai e o Filho, com glória, poder e majestade. Então, por isso Jesus se refere a esse outro consolador. João, capítulo 14, versículo 16. Ele continua alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Olha só, as mesmas prerrogativas do Filho, que era para nos salvar. O Espírito Santo, né? Tem essas mesmas prerrogativas, né? De salvar a humanidade. Jesus disse que o Pai ensina. João, capítulo 6, versículo 55. O ensino era parte do ministério de Jesus. Jesus ensinar, fazia parte do ministério de Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 23, capítulo 7, versículo 29. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Olha só, Jesus vem para ensinar e também é parte do Espírito Santo, que o Espírito Santo também ensina. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vós tenho dito. Então, o Espírito Santo não vai deixar nós esquecer. Jesus estava aqui ensinando e sempre lembrando para nós, né? E agora o Espírito Santo vem e também com essa mesma função de não deixar nós esquecer o que nos ensinamentos. João, capítulo 14, versículo 26. E ele continua aqui, o Espírito Santo nos ensina compreender as escrituras. Olha só, para evangelização. Primeiros a Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Terceiro subtópico, o ajudador. A versão revista de Almeida, traduzida para Cleto, por ajudador, de fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós, coloca em nós esse caráter de Cristo, todos os dias, até na nossa vida diária. Até o final dessa jornada nossa, ele está aqui nos conduzindo. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Então, se nós estivermos fracos, nós pedimos a força para ele. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Então, aqui, ele faz nós lembrar de tudo o que Jesus tenha dito. Evangelização de João, capítulo 14, versículo 26. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ou viu, leu ou aprendeu antes. Então, nós falamos aqui que o Espírito Santo não vem aqui fazer para você uma mágica, não vem fazer para você adivinhar, não. Ele vai lembrar aquilo que você já conheceu, né? Olha só, essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. Quer dizer, não tira a responsabilidade de você ler a Bíblia nessa ajuda dele. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem preparar para fazer a obra de Deus. Tem gente que fala que não precisa estudar para fazer a obra de Deus porque Deus vai usar ele ali, vai mandar ele abrir a boca na hora. Só que nós temos que lembrar, nós temos que saber de conhecer a palavra, né? Senão, quando chega na hora, você abrir a Bíblia ali para falar alguma coisa, mas você não tem conhecimento, como é que você vai falar? Ele não vai fazer adivinhar e nem vai fazer mágica. Vai fazer você lembrar o Espírito Santo. Então, por isso, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir. Jesus diz, lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, Conhecerei a verdade e a verdade vos libertarei. Então, nós temos que conhecer que aí ele vai nos lembrar. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. O Espírito Santo atua como consolador, ensinador, ajudador do crente. Então, está aí o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar. Terceiro tópico, nós vemos aqui o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então, queridos, aqui me chama a atenção que o Espírito Santo reprova nossos atos mal e convence o mundo do pecado e disso que nós estamos falhando. Então, ele nos convence a verdade de Deus. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém pessoal de a humanidade. Veja só, esse alguém é o Espírito Santo. Interessante que a salvação é para todos, mas aqui também está à disposição de todos. Mas eu preciso de alguém pessoal de ir e esse que faz essa parte é o Espírito Santo. E vemos aqui o primeiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Então, queridos, é interessante que às vezes nós estamos lá no mundo, mas o Espírito Santo convence a pessoa ali mesmo do pecado. Conta das vezes, as vezes que a gente que já foi lá no mundo, lá fora, e às vezes estava num baile ali e de repente ele ali numa mesa ali de um baile e de repente ele sentia sol, se sentia ali e de repente o Espírito Santo começando a pregar para essa pessoa. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu com muitos que eu já ouvi falar. Então, olha só, o Espírito Santo vem e convence a pessoa, né? Do pecado ali. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Imagina só o Espírito Santo convencendo a pessoa, né? Muitas das vezes a pessoa está com a fé ali diferente e o Espírito Santo mostrando para ele, acompanhando ele, ensinando para ele, até essa pessoa chegar a esse conhecimento da verdade, né? A ideia do verbo converser é persuadir. Veja só. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Na Evaliação de João, capítulo 8, versículo 46, também capítulo 16, versículo 8, primeiros a Coríntios, capítulo 14 e o versículo 24. Tito, capítulo 1, versículo 9, ele prossegue aqui. É o Espírito Santo quem convence ou persuade o mundo do pecado. O Espírito Santo é quem convence, igual nós falamos. Às vezes a pessoa está ali em algum lugar e o Espírito Santo está ali falando com ele. Olha só. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. Romanos, capítulo 3 e o versículo 23, prosseguindo aqui. Mas a incredulidade, isso é o pecado. Do pecado porque não crê em mim. A incredulidade é um pecado, né? Que não deixa a pessoa crer em Deus. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Evangelho, capítulo 3, versículo 18. E ele prossegue aqui. É o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, o Espírito Santo, ele pega a pessoa que está ali no estado de miséria, do pecado e leva a pessoa a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é maravilhoso, né? É como o seu Salvador. Então, ele pega a pessoa ali. Às vezes a pessoa está com outra fé ali no Espiritismo, na macumba, de vários tipos de crença. E o Espírito Santo vai convencendo ele e mostrando pra ele, até mostrar Jesus pra ele como Salvador. Aí Jesus, no Evangelho de São João, lá no capítulo 14, no versículo 1, ele diz, não se turbe o vosso coração. Então, muitas das vezes, nós procuramos aí várias religiões, seitas, pra nós seguir nossa fé, até encontrar o ponto central da nossa fé, que é Jesus. Amém, queridos? Prosseguindo, então, nós vemos aqui o segundo subtópico. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Olha só. Então, ele convence, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Veja só, muitas pessoas injustiçadas ali, e o Espírito Santo vai convencendo que só há justiça em Deus, né? A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Veja só. João, capítulo 8, versículo 46. Isso porque Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, e está a destra de Deus, intercedendo por nós. Romanos, capítulo 1, e o versículo 4, Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Ele voltou para o Pai, e o mundo não veio, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. Ele continua persuadindo, mesmo que Jesus foi para o Pai, mas o Espírito Santo continua persuadindo sobre a justiça de Deus, que Deus é justo, né? É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Então, é por meio do Espírito, né? Que chega a nossa convicção que nós necessitamos dessa salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Olha só. Ele leva nós ao nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Olha só. O justo. Então, ele nos convence, leva nós ao justo, né? Advogado, que é Jesus. Veja só, queridas. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Primeiro, João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, o Espírito Santo nos convence, leva nós até Jesus, que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Porque antes, a pessoa pecava e tinha que levar ali um animal para morrer no lugar da pessoa e derramar aquele sangue ali, inocente, pela pessoa. Então, Jesus também, como era inocente, morreu ali pelos nossos, como ele não tinha nenhum pecado, mas ele morreu apagando todos os pecados nossos, né? Fazendo a propiciação pelos nossos pecados, comprando, né? Vamos falar assim, que ele já pagou todos os nossos pecados com o seu sangue, porque era pago com o sangue de animal e aí foi pago com o sangue de Jesus. E aí o Espírito Santo nos convence a nós entender, né? Esse plano aí de salvação para nossas almas. E que nós necessitamos, então, do Espírito Santo para nós entender tudo isso. O terceiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Então, aqui, essa função do Espírito Santo também, né? De convencer o mundo do juízo. Olha só. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o príncipe desse mundo, que é Satanás, ele já está julgado. Agora, o Espírito Santo vai convencer nós. Veja só. O príncipe desse mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Então, Jesus veio e pagou, né? Então, esse juízo, agora ele já é condenado. O inimigo já é condenado. O diabo já é condenado. E nós, como ele queria nos condenar, Jesus veio e nos deu a vitória, né? Com a sua morte na cruz do Calvário. Então, esse que foi o pagamento, né? Que ele é a propiciação. Porque quando Satanás estava nos condenando, nos julgando, Jesus veio e nos deu a vitória na cruz do Calvário, pagando ali pelos nossos pecados. Então, nossos pecados são levados na cruz do Calvário com Jesus, né? Assim como nós cremos. Evangelização João, capítulo 12, versículo 31 ao 33 e 14 e 30. Veja aqui. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Ou seja, trata-se de julgamento. Então, era um julgamento que ia nos julgar, né? Devido ao pecado. Mas, Jesus veio e comprou tudo isso. Como diz, comprou a briga. Então, ele não tem como nos julgar, nos condenar. Porque, se nós era réu, mas quando nós aceitamos Jesus, pronto. Jesus comprou esse nosso julgamento. Olha só, que o julgamento, quem é? Quem é julgamento? Diz aqui. Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Olha só, foi julgado já em Cristo na cruz. Cristo advogou todas as nossas causas. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, Satanás, ele estava com essa vitória, né? De pegar todas as pessoas do mundo. Mas, aí, Jesus veio e comprou todas. Então, Satanás perdeu. Mas, quem fez essa obra levar até o advogado, que é Jesus, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pega e leva nós lá. Olha aqui, ó. A sua causa está acima. E, se você aceitar Jesus, ele quer pagar por você esse julgamento. Aí, quando nós aceitamos Jesus, né? Que o Espírito Santo nos convence. Aí, Jesus é o nosso advogado. Aí, não tem mais condenação contra nós. Como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Mas, que não anda segundo o conselho dos homens. Mas, segundo o conselho do Espírito. Porque, qual o conselho dele? É de nós aceitar Jesus para nós, para ser paga a nossa condenação. Para nós não ser julgado, né? Mas, esse julgamento se refere, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação do século. Veja só, Mateus, capítulo 25, versículo 41, Apocalipse 12, 7 ao 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Mas, Satanás, ele está sempre lutando. Para quê? Para que você não venha conhecer a Jesus. O diabo está sempre lutando para que você acredite na forma que o homem oferece para você, de salvação. O diabo está sempre lutando, mas ele já perdeu. Mas, ele está sempre lutando para ver se ele leva alguns, né? A não crer na salvação através de Jesus. Então, esse juiz é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Então, esse julgamento aqui, já foi vencido. Jesus já ganhou esse julgamento por nós, né? Quando ele, pela morte dele na cruz do Calvário e também da ressurreição. Porque o nosso Jesus, porque o nosso Deus, Jesus, ele ressuscitou. Já imaginou que nós tivéssemos um Deus que tivesse morto e não tivesse ressuscitado? Como é que você ia ficar pregando um Deus que estava lá morto ainda? Então, tem muita gente que ainda se apega a um Deus que morreu. É um Malmé, outro lá em Buda, outro lá em Nossa Senhora e outro lá em Padre Cício. Então, todos esses aí, eles não ressuscitaram. Então, nós só cremos nesse Deus que o Espírito Santo nos leva, que é Jesus, porque ele ressuscitou. Então, ele vive, ele pagou nossos pecados na cruz do Calvário e ninguém outro não pagou por você. Então, nós só temos a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, terminando aqui a síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, terminamos aqui a lição de número 2. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus!